E aqui o pulo, uou! Nice, mano! Deu! Aí, peraí tu, você tá aí? Você tá aí? Ó, peguei, que isso, pedra? Ó, pega aí, ó, pega aí, vai pegando aí, pega aí, pega aí Nossa, tá chuveiro, diamante! Tá chuveiro, mano! Aí, crone, chegou o nosso desafio diário, mano Você tá pronto pra ver o que a gente vai ter que encarar hoje, mano? Uh, tô pronto! Quem vai abrir? Peraí, mas eu tenho um desafio pra todos que estão nos assistindo Que o desafio é o seguinte, galera O crone vai contar até três E antes que eu abra essa caixa aqui, esse baú Pra ver qual que é o nosso desafio diário Eu quero ver quem consegue se inscrever nos nossos canais Quem ainda não foi inscrito, deixar aquele like Ativar o sininho, que é muito importante E deixar nos comentários, hashtag desafio diário Não se esquece que quem deixar nos comentários, hashtag desafio diário Vai ganhar aquele super coraçãozinho que todos vocês merecem Então, está pronto, cronão? Tô pronto! Vou contar, hein? Conta, mano! Conta! E vamos ver quem consegue atingir, fazer esse super desafio Que tá facílimo, mano! Então vai, mano! Um, dois, três e... Já! Vamos lá, galera! Quero ver quem consegue... E tu! Ó! Foi rápido, né, galera? Foi rápido, mano! E olha quanta coisa a gente tem aqui, croninho! Nossa! Nossa, mano! A gente tem dois machados, duas pá... Nossa! Pelo jeito a gente vai ter que... Já vou pegar aqui, ó, os materiais Vou pegar metade das tochas Ó! Vou pegar as slab, metade das slab E vamos ver... Falta espada! Vamos ver aqui... E é verdade, falta espada! Pelo jeito a gente vai ter que minerar hoje, hein, mano? Vamos ver aqui, ó! Desafio de hoje Encontre os minérios dos villagers Que estão escondidos em uma passagem secreta Dentro da casa E depois esconda dentro do poço da vila Observação Pera! Fala! Não sei, mano! Aqui tá falando que tá escondido Pera aí, ó! Observação! Não seja visto pelos villagers Então, Pera! Vamos entender, galera! Vamos entender! Nós temos, croninho! Chega aqui Pra um dia te ver Se a gente consegue ver O que tem pra fazer hoje aqui Eu tô olhando aqui Pra ver se eu descubro Se tem alguma casa esquisita Não, você não vai encontrar Porque tá escondido, mano Ah, tá! Então vai, diga! Qual que é o plano? Ó, é o seguinte, mano Pelo que eu vi aqui, mano Nós temos que encontrar Minérios que estão escondidos Em uma casa Dentro da vila E depois disso A gente precisa Pegar esses minérios E esconder dentro do poço Hum, entendi Eu já sei Eu já... Mano, já tive uma ideia brilhante Você pegou as placas? Você pegou as placas? Não, eu também tive uma ideia brilhante Que a gente vai ter que fazer A poção de invisibilidade, né, mano? Não, não... Que poção, mano? Poção de invisibilidade é mó... É mó difícil, cara Eu não sei fazer poção de invisibilidade Ó, vem cá Vamos ajeitar o poço Já que ele falou que a gente Precisa esconder dentro do poço Eu tive uma ideia Pra gente esconder essas coisas Dentro do poço Vem cá, vem cá Ó, eles não podem ver a gente Ô, seu vila Tudo bem? Pula dentro do poço, Croni Não deixa ele de ver, não, mano Pula dentro do poço Mas por enquanto A gente não tá com minério Aí não tem problema, né? Ah, verdade, verdade Ó, então Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer tipo Uma... Como é que fala? Uma caverna, mano Vamos fazer tipo uma caverna É, já vai pôr no... Vai alumiando aí o poço Vamos... Isso é um túnel Isso é um túnel, mano Vou fazer aqui Um túnel Pra gente poder esconder Os minérios aqui dos villagers Ó, vamos fazer um pulado também, né, mano? Vamos fazer um aqui, ó Um puladinho aqui, ó Vou cagar com um pulado aí, ó Pra caber mais minério, né, mano? Porque senão vai ficar sem minério Ah, já sei, já sei, ó E aqui, ó Com essas placas, galera Vamos fazer assim Ixi, peraí, peraí Tá faltando uma aqui Toma aqui E com essas placas Eu acho que a gente tem que pôr aqui, ó O que você tá fazendo? Ó, se liga Aqui Aqui E aqui Uh, foi Aí, garoto Nice, mano E aqui, galera Nós vamos fazer o seguinte, mano Nós vamos colocar a nossa... Os minérios Que a gente for pegando Que a gente achar A gente vai pôr aqui no chão, mano Ó, colocar aqui Colocar aqui Eu acho que agora Tá preparado O poço tá preparado Pra gente esconder aqui os minérios Ó Vai dar pra esconder Bastante minério aqui, né, Cronão? Vai, vai Vai dar pra colocar Deixa eu ver Uns 30 Aí eu não sei quantos não, mano Mas eu vou pegar isso aqui, ó Mais um aqui Você tá pegando sal? Tô Não, eu não quero sal não, mano Guarda o sal Pra salgar a nossa carne depois Então, ó O poço tá preparado, galera Então vamos vir aqui, ó Ó, cadê? Cadê? Vamos ver, ó Pega esse daqui, ó Abre esse daqui Pra ninguém ver a gente Vem, 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 vem Cadê tu? Cadê tu? Vem, sobe, sobe, sobe Agora a gente precisa encontrar esses minérios Croni Vamos encontrar esses minérios, galera Sei o que Ó, ó Opa, tudo bom? Tudo bom? A gente não tá fazendo nada, viu, mano Vem, 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 Cronão Vamos encontrar esses minérios agora Você tá quebrando as coisas? Por que você tá quebrando as coisas aqui, mano? Não quebra não, mano Você tem passagem Você não vai ficar bravo com a gente? Não, mata Eles vão gostar Aqui não tem nada, 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 nada Vamos ver Olha, porque Tá verdade, Croni E esses villagers novos Todo de preto aí O que eles são, mano? Eu tô achando que são os detetives Porque tava tendo muito roubo Ah, é? Então, ó Pera aí Isso aqui Deixa eu ver Isso aqui Aqui também não tem nada Ô, seu velho Tudo bom com você? Só tô dando uma olhada, viu? Eu não tô procurando nada, não Só tô dando uma olhadinha Ó, vamos ver na torre Deve tá lá, hein Cadê? Que torre? Que torre? Cadê? Torre zona da vila Ai, meu Deus Eu não consigo descer, mano Acho que eu tô meio gordinho Vai, cadê? Bom, eu vou procurar Nessa casa gigantesca Aqui, mano Ó E no ferreiro? Já olhou? Não Não olhei no ferreiro, não Cadê? Cadê? Cadê a casa do ferreiro? Cadê a casa do ferreiro? Do lado, no meio da vila No meio da... Aqui, ó Aqui, ó Nossa, tem uma casa gigante Sem nada aqui, velho Eu não sei o que esses villager tem na cabeça Ó, outra Tinha dois villager presos aqui na casa, mano Bom, eu não encontrei nada, mano Você encontrou alguma coisa aqui no villager? Nossa, tem um baú Tem um baú Coisado aqui, mano Tem um baú Como é que fala, mano? Trancado Trancado Ah, mas embaixo não deve ter nada aqui, viu? Vamos ver se tem alguma coisa embaixo dele Tem nada, mano Ixi, não tem nada aqui, velho Ô, mano Será que tem alguma coisa escondida aí nesse baú? Aqui, ó Já olhamos na lava? Não, vamos ver Vamos tampar a lava Tampa a lava, tampa a lava Agora Quebra a lava Ixi, tem nada também, mano Nada aqui? Nada, tiradinha de nada, velho Caramba, que negócio tá bem escondido, mano Ah, mano Vem cá, vem Na torre eu não achei nada, tá? Eu acho que eu já vim para cá Ô, você ouviu isso? O quê? Vem cá, vem cá Cadê, cadê? Eu bati a mão Ah, não Eu tô achando tempo Ó, eu encontrei Eu encontrei Encontrei a passagem secreta, mano Peraí Como é que passagem é essa que eu não consigo descer, mano? Tem que quebrar Ai, aí, desci, desincrone Armazém da vila Encontramos, mano Chega mais Nossa, tem comida Uh, quanta comida, velho Olha quanta maçã Quanto pão Quanto tudo, mano Nossa, mano Se liga Olha que encontramos todos Mineralda Só que aí que tá, Crony E agora, galera Como a gente vai fazer Para tirar tudo isso daqui Sem que eles vejam a gente A gente A gente levando isso daqui Crony Ó, tem dois jeitos Que eu pensei O primeiro A gente pode fazer um túnel Daqui até o poço Mas é muito difícil, né? Nossa E se a gente errar o túnel, mano? Eu não Pois é Eu já sei Eu já sei Crony Faz o seguinte Faz o seguinte Ó Sobe aqui Sobe Vai lá Vai lá no poço Vai lá no poço Finge Finge que você não tá fazendo nada Vai até o poço E eu já sei Eu vou fazer tipo uma escadinha aqui, ó Peraí Se liga, mano Pera, você quer que eu fique Lá embaixo do poço Lá no nosso túnel? É Fica lá no túnel Fica lá no túnel Que eu vou fazer uma escadinha aqui, ó Vamos ver Vou fazer uma escadinha aqui, ó Vou fechar a porta Para ninguém vir, hein? Peraí, ó Vou fazer uma escadinha aqui, ó Assim, ó Toma aqui Aqui, ó A janela aqui também, ó Peraí Aí, não consigo construir aqui, mano Peraí Isso aqui vem aqui Ó Vou fazer uma escadinha Para a gente subir, Crony E daqui do telhado Eu vou tentando te passar As coisas, entendeu? Tá boa Eu tô tampando aqui Para não ter como ninguém ver O que você tá fazendo, tá? Eu acho que daqui Eu já consigo subir, Crony Nossa Que tem coisa aqui Para caramba aqui, velho Peraí Ó, mano Vamos ver agora Ó Faz o seguinte Já vai indo, já? Tá Vai indo lá Vamos ver Agora eu preciso fazer um Tipo uma escada aqui, galera Para a gente poder ir subindo, mano Nossa, mano Que tem mudança Não, 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 não Não posso sair aqui, não Não posso sair aqui, não, galera Senão o pessoal vai me ver, mano Cadê, 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 cadê? Isso aqui vem aqui Ó, toma cuidado Que tá cheio de villager, hein Ó Acho que daqui eu consigo Acho que daqui eu consigo Pula pra cá Pula pra cá É aqui, ó Acho que aqui eu consigo sair Boa, boa Consigo sair daqui Ai, meu Deus Só que o pessoal não pode me ver, ó Daqui eu consigo pular E daqui eu vou pelo telhado, galera Daqui eu vou pelo telhado Já tá posicionado aí, Crony Sim, tô aqui no túnel Então vamos pegar aqui, galera Vamos ver aqui Cadê, cadê? Hum Nossa, que eu tampei aqui, velho E agora, mano? Ó, peraí Peraí Aqui Aqui Nice, nice, nice E agora? Mano, eu sou o quê? Eu, mano, eu sou Vamos, vamos, vamos que vamos Vamos pegar nove Oi, fala Fala tu, fala tu Vamos pegar isso Cadê você? Calma aí que eu tô indo, mano Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar esses daqui Vamos pegar esse daqui Vamos pegar isso daqui, galera Vamos pegar um de cada um aqui E vamos ver se a gente consegue ir Sem que eles Sem que os villagers vejam a gente Vamos Pula aqui Vamos na manha Ixi E agora? Como é que eu subo, mano? Peraí Eu fiz alguma coisa errada aqui Opa Ainda bem que não tem nenhum villager me vendo Aqui Ai, meu Deus do céu, mano Isso aqui é tipo um labirinto, velho Ó, boa, boa Sobe Sobe aqui Sobe aqui Sem muito barulho Sem muito barulho, mano Ai Vamos, 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 galera Vamos Vamos pular Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá, mano E aí, lascou, mano E aqui que eu vou Aqui que eu vou ter que fazer o pulo do gato, mano Vou ter que pôr aqui, ó Uma slab Ai, meu Deus Sei que ele, sei que ele precisa ver E aqui o pulo Uou Nice, mano Deu Aí, cadê tu? Você tá aí? Você tá aí? Ó, peguei Que isso, pedra? Ó, pega aí, ó Pega aí, vai pegando aí Pega aí, pega aí Nossa, tá chovendo, diamante Vai tá chovendo, mano Pega aí, pega aí Tem que ficar agachado, mano Ai, 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 ai Manda mais Será que ele me viu, galera? Ai, meu Deus Eu vou colocar um negócio aqui Pra me tampar aqui, mano Sai fora, mano Não tô fazendo nada, não Pera aí, pera aí Crony, segura aí, mano Manda bala Segura aí, velho Ó, vai, vai, vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pronto 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 Eu acho que Eu acho que eu tô seguro aqui, galera Eu acho que eu tô seguro Tem um villager ali também Que tá olhando pra mim Olha isso Foi? Tá bom Já peguei Já peguei muito aqui Então deixa eu ver Como é que ficou, mano Nice, é isso mesmo Aí aqui, ó, escondendo Cadê? Nice, passa pra mim Pra ele me colocar também no chão, mano, ó, vamos colocar isso aqui Aqui, ó Parece um ovo de galinha, mano Azul, mano Vamos colocar as esmeraldas Aqui também, esmeraldas, esmeraldas Ó, parece o ovinho também Parece o ovinho também, né, mano Essa galinha aqui tá, mano Tá comendo tinta Agora eu quero ver como que faz pra ir lá pro fundo Aqui, ó, aqui, aqui Ó, nice, nice, Crony Eu acho que o desafio Tá completo Conseguimos esconder aqui os minérios Dos villagers, só que aí eu não saio, mano Pera aí, eu não saio Aqui também eu não saio, aqui, nice E agora, Crony, vamos voltar Lá no baú e ver o que que a gente Tem de recompensa agora, né, mano É verdade, né, porque a gente Ou a gente pode ficar com tudo Será que a gente pode ficar com tudo agora? Eu acho que não, né Bom, então vamos lá no baú Vamos ver o que que tem De recompensa pra gente E depois a gente volta E ver o que que a gente faz Se a gente devolve Provavelmente eu acho que a gente vai ter que devolver, né Porque senão a gente tá roubando eles, mano É só um desafio Só pra ver se a gente consegue mesmo É, cumprir o desafio, Cronão Vamos voltar lá no baú E ver qual que é a nossa recompensa, mano Simbora, então Simbora, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti